Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. . O que é que é chuvadinho que dá rapidinho, desce tudo, não é isso, é aquele capimção não tem medo de passar. Damari, para aí que vai a vaca, Damari vai, 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 ela passou aqui, ó, e eu falo, menina, como você tem coragem. Damari é corajosa. Não, mas esse ano os pastos, você vê que nós estamos ainda em julho, né? Antigamente era peixe, mas era peixe mesmo. Quando o rio enchia, que vazava, estava assim, a vazante geral, era os pescadores pescando, pescando e não dava conta dos peixes, não. Ah, quando eu estou puxando um peixe, a gente sente alegria, né? Porque ali é um pão que Deus preparou, você está pedindo e é o que que você mais pede. Quando você desce a rede, você pede, ó meu Deus, prepara um peixe, prepara um peixe, né? Aí quando você veio jogar o peixe na rede, você já fica alegre. Porque você já pensa no peixe, na sua necessidade que tem para cumprir as contas, para pagar. você vier da pesca. A pesca na minha vida é tudo para mim, que eu vivo da pescaria. Eu vivo dela. Todo canto que eu ando aqui, os povos falam assim, Ilza, mulher trabalhadeira. Essa aí pesca, rapaz, essa aí sabe pescar. Pescaria é assim, dom de Deus. Só tem que ter aquele dom, você está entendendo? De muitas das vezes, chega na madrugada, eu levanto, duas e pouca da manhã, três horas, quatro horas da manhã, não tem horário. Caiu o meu lanço, porque lá nós somos a minha equipe. Ou eu peguei, eu não peguei, eu tenho que cumprir a ordem do lanço, né? Então, e é muito gratificante a pescaria. Oi, você manda, você chama um homem para poder trabalhar, mas você, para pescar, tem toda friscuragem, até para pegar um motor desse. Eu mesma, minha esposa, ele fala assim, que eu sou, eu sou muito estressada, mas não é não, por causa da covardia, que a gente, que é mulher, e a hora que eles falam assim, uai, é que natureza e as suas. Oi, o São Francisco continua lindo. Para mim, significa muito, porque aquele rio São Francisco ali, filho, onde nós não tinha água, nós ponhava água no rio, levava um couro, porque demorava para ficar lá banhando. E o pai e mãe mandavam nós pegar uma água, levar lata d'água na cabeça. Eu imaginava eu dando banho no meu filho, meu marido chegando de casa, seis horas, com o sonho que foi cortado. Porque com dois anos, ele me largou, me abandonou, e eu fiquei sozinha com as crianças. Na época que eu me separei do pai delas aqui, eu não tinha nenhum serviço, eu não tinha nem rumo, nós morávamos de aluguel. Minha mãe me chamava, minha mãe sempre me chamou para morar com ela, eu falava, ó mãe, a gente, quando a gente está moça dentro de casa, é uma coisa, a gente teve filho, é outra coisa. Eu vou me virar. Porque antigamente assim, filha, naquela época nossa, nós vivíamos o quê? Nós vivíamos do marido, porque que eles desse para a gente comer, a gente tinha que comer. E hoje não, hoje elas são mais liberal. A mulher com liberdade é outra coisa, filha. Ganha o mundo. O primeiro dia que meu pai viu um rapaz, o primeiro namorado meu, foi o primeiro que eu casei. O primeiro dia que eu sentei com ele assim, eu ganhei uma surra. Porque naquele tempo, não podia. Aí eu casei com 16 anos, pensei assim, casar talvez seja melhor, né? Mas aí não foi, o serviço redrobou. Por quê? Porque eu trabalhava na semana, mas ele, no sábado ele gastava tudo na rua. E aí eu fui pelejando, fui pelejando, pelejando. Ainda vivi 25 anos. Ainda vivi 25 anos com ele. As mulheres hoje estão sendo mais independentes. Por quê? Antigamente as mulheres sofriam, porque os maridos odiavam muito, devido o amor que tinham, o medo, elas não falavam nada. Já hoje não. Hoje as mulheres não suportam mais uma coisa dessa. Antigamente, aquelas partes de mulher pra homem, era tudo difícil. Mulher não fazia, hoje, que as mulheres fazem igual a gente que os homens fazem, né? Quem era mulher antigamente pra dirigir qualquer coisa, pra ter instrução de enfrentar qualquer coisa, algum destaque da vida e resolver ir fazendo? Não tinha. Hoje nós temos mulher presidente. Então eu antigamente não, não tinha disso. Era meu sonho desde 12 anos, que era meu sonho. Eu achava tão bonito a pessoa tocar sua fona e falava assim, meus pais me dão só pra ele aprender a tocar. Ela falava, não, não vou dar, porque você vai aprender e você vai sair pro mundo tocando. Coloquei no meu coração e ficou até os 60 anos de idade. Fui sentada, aposentei e comprei. Estou aí na luta, vou ver até onde eu vou aprender. Pelo que eu saiba, tem pessoas que têm orgulho de eu ser mulher e a idade que eu tenho, eu tenho essa maior coragem de sentar um acordeão, né? E assim eu tenho certeza que eu vou até um dia chegar lá onde eu quero. Eu jogo uma boia de lá, né? Eu pego uma rede de duzentos e poucas braças, eu desço o remo, igual tem muitos pescadores que ele admira aquilo. Eu solto a rede sozinha e chego lá embaixo, eu cato minha rede, separo meus peixinhos, ligo meu motor e venho pro meu acampamento. A senhora não é de aço. Mãe, eu tenho 31 anos, eu não aguento o que a senhora aguenta. Né? Mãe, a senhora quer ser... Olha a sua idade. Falei assim, não, Lene, Deus me deu assim, aquele donzinho que eu deu ser guerreira. A pessoa é guerreira, que nem eu. Eu falo assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Eu vou lá e consigo fazer, eu me sinto uma guerreira, não é? Hoje eu vou no rio. Ó, tem vezes aqui que eu saio daqui, eu tô aqui em casa. Ela falou, minha, você sabia que eu vou e vou dar uma pescada hoje? Eu vou lá, dou uma pescada, no outro dia, cedinho, eu tô em casa. Já venci aquela luta já, já fui uma guerreira. Ser mulher, pra mim, é tudo. Se fosse se tornar avião de encarnação, eu quero ser mulher de novo. Porque tem uns que falam quando sofrem demais, né? Dizem que quando vim quer ser homem, né? Eu não. Se vier o cara, eu sou mulher. Mulher é tudo. Então, eu acho que a mulher, ela é que nem uma flor, né? Que Deus colocou em um sertão aí. Que não é que a gente, na hora que a gente faz assim, de madrugada, na hora que eu morro, assim, que bate aquele cheiro gostoso, assim, ai, que delícia, né? Né? Então, eu creio que nós, mulher, é uma flor que Deus deixou nesse sertão, né? Que ela não se desabrocha. Não, não. Que ela não se desabrocha. 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 Que ela não se desabrocha.